Olá! Neste vídeo, eu vou resolver uma questão da segunda fase da FUVEST. É uma questão que envolve números complexos e trabalha também a forma trigonométrica do número complexo. Então, eu escolhi essa questão porque ela envolve uma fórmula, também uma fórmula de Moivre, fórmula de Demovre. A gente tem que falar, para falar a verdade, que o nome dele é Demovre. Não pode ser Moivre, é Demovre. É um francês. Atrabalha a forma trigonométrica, está vendo? A lá, z é igual a rô, cosseno, teta, mais i, seno, teta, forma trigonométrica. E as operações, essas duas aqui, na potenciação e na radiciação, que são atribuídas a Moivre. Essas duas fórmulas. Porém, todavia, contudo, entretanto, não havia necessidade de saber as fórmulas para resolver essa questão da segunda fase. Ok? Deixa eu mostrar, quer ver? Item A. O item A fala assim, Se z₁ é igual a cosseno de θ₁ mais i, seno de θ₁, e z₂ é cosseno de θ₂ mais i, seno de θ₂, mostre que o produto z₁ vezes z₂ é igual a... Isso, realmente, olha a fórmula. Quando você multiplica dois números complexos, os dois módulos são multiplicados. O rô é o módulo, pode escrever também com módulo assim, tanto faz. E aqui dentro, você vai somar os argumentos, os argumentos principais. Você está vendo? T₁ é cosseno de θ₂. Vai somar, é verdade. Quando é multiplicação, você soma. Quando é divisão, os módulos dividem um pelo outro, e os argumentos você vai subtrair. É verdade isso. E, conclusão, nós vamos deduzir aquela fórmula no item A, porque ele pediu para mostrar, mostre que esse produto é isso. Olha lá. Aí você fala, Val, cadê o módulo? Não tem, o módulo é 1, aliás, não tem não, ele é 1, porque é só a cosseno θ₁ mais i, seno θ₁. Então, beleza. Vamos multiplicar, então, no item A. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos supor, você nem saberia. Vamos supor que você não soubesse aquela fórmula. Você ia fazer a multiplicação, como ele pediu. Z₁ é o cosseno, tem que colocar entre parênteses, porque a gente vai... O Z₁ é uma soma e o Z₂ também. Olha lá. Sim, cosseno θ₂ mais i, seno θ₂. Vamos aplicar a distributiva. Bom, cosseno θ₁ vezes cosseno θ₂. Cosseno θ₁ vezes cosseno θ₂. Cosseno θ₁ vezes mais i, seno θ₂. Cosseno θ... Vezes, vezes, vezes... Vezes... Deixa eu colocar entre parênteses de novo, vai. Seno de θ₂. I seno θ₁ vezes cosseno θ₂. Então, mais i... Eu devia ter colocado i lá na frente, foi por isso que eu coloquei o parênteses. Aí vai... Seno θ₁ vezes cosseno θ₂. θ₁, θ₂. Beleza, cosseno, beleza. Agora, o i vezes o i, cuidado, vai dar um i². E seno θ₁, seno θ₂. Seno θ₁, seno θ₂. Ops, agora apareceu. Bom, o i² é menos 1, menos 1. Isso aqui vai ficar real e isso é real. Então, vou juntar. Z₁ vezes Z₂ é igual a... Vou juntar aqui real com real. Cosseno θ₁ vezes cosseno θ₂ menos... Certo? Menos seno θ₁, seno θ₂. Agora, é o que é imaginário. Aqui tem i, aqui tem i. Então, eu vou colocar esse i em evidência. Deixa eu colocar maior o i em evidência. Dentro desse parênteses vai vir o cosseno θ₁, seno θ₂, certo? Que eu vou escrever primeiro... Ó, a ordem dos fatores não altera o produto, hein? Cosseno θ₁, assim, ó. E daqui é mais. Aqui é essa parcela. Mais, aí vem seno θ₁ e cosseno θ₂. Ficou apertadinho. Olha lá. Tudo bem? Está vendo aí? Aí, feito. Agora, eu quero chamar a atenção de você para uma coisa, ó. Olha o que está aqui na parte real, ó. Deixa eu colocar entre parênteses fraquinhos, ó. Te lembra alguma coisa? Tem que lembrar, hein? Se você não viu aquele vídeo resumão de trigonometria com as fórmulas, veja! Você tem que decorar aquelas fórmulas de trigonometria. Essa aqui é aquela assim, ó. Ó, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. E, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. O vídeo está sendo indicado agora, veja aí. Eu vou colocar direto. Z1 vezes Z1, coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Então, é o coseno de Θ1 mais Θ2. Aí, esse é o A e esse é o B. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Mais o I. Tá, esse eu vou colocar na frente agora. Olha essa parte que está aqui dentro agora. Lembrou uma fórmula também ou não? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sábio A Seno A, cosseno B Seno B, cosseno A O sinal que vem aqui é o mesmo que vem de lá Não é? Então, o mesmo que vem de lá Então, é uma soma também lá Então, seno de θ1 mais θ2 Fórmulas de soma e diferença de arcos Veja o vídeo que eu indiquei Tem que decorar essas formas de trigonometria, infelizmente Então, provamos, não provamos? Mostramos, não era isso que ele queria no item A? Mostramos, feito? Agora, B O cara fala agora para a gente mostrar que esse número complexo É a raiz dessa equação Aí tem um z a décimo e um z a quinta, não tem? Então, a gente calcula primeiro esse z a décimo e z a quinta E observe um detalhe, que a FUVEST te deu uma dica no item A para você fazer o B O item A, a gente acabou mostrando que quando você multiplica dois números complexos Basicamente, você vai somar os argumentos aqui, no cosseno e no seno Entendeu? Então, quando você vai somar os argumentos No z a décima No z a décima Você vai somar o argumento dele Ele com ele próprio Dez vezes Vai ficar 48 mais 48 mais 48 mais 48 Porque está a décima É como se fosse z vezes z vezes z vezes z Não tem z1 e z2, é só o z Então, é uma potência Aí que você chegou na fórmula de Mowry Olha aqui Elevado a n É o módulo, mas aí não tem módulo Então, esquece nθ Você vai ficar somando θ mais 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 θ Não é? Entendeu? Conclusão No z a décima fica assim Já põe direto Pode colocar direto Sossegado Z a décima É para esse É cosseno de 10 vezes 48 graus Mais i seno de 10 vezes 48 também Olha, 10 vezes 48 é 480 graus, não é? Então, o z a décima Ele já vai para cosseno de 480 graus A gente vai calcular isso Quanto que é o cosseno de 480? Aqui também Seno, né? Seno e o cosseno Vamos precisar No caso O 480 graus Seria uma volta completa Que é 360 E anda mais 120 graus Então, na primeira determinação positiva O 480 graus é o 120 graus Beleza? O cosseno de 480 é o cosseno de 120 Feito isso, já podemos substituir aqui Vamos fazer o z a 5 para ver o que vai acontecer com o argumento É o cosseno de 5 vezes 48 Mais o i seno de 5 vezes 48 graus também Então, no z a 5 vai dar um 5 vezes 8 Vai 4 4, 20 com 4 que foi Dá 240 graus Então, o 5 vezes 48 é 240 Feito isso, 240 já é da primeira determinação A gente nem precisa perder tempo em relacionar com outro igual físico 480 Depois a gente vê na circunferência esses dois valores Quando eu disse que tem que decorar Não precisa decorar dois valores não Os valores Você pode olhar na circunferência O que você precisa saber é a fórmula A fórmula precisa Olha, a gente vai somar esse com esse E com um Para verificar que é igual a zero Aí é raiz Porque ele falou Mostre que o número é raiz Então, você vai somar o z a décima, z a quinta Mais um Se der zero Você mostrou Vai dar zero Porque ele falou que é raiz Bom Feito Olha lá O z a décima, então Ele é igual Cosseno de 120 Vamos olhar aí Eu vou fazer uma circunferência Trigonométrica pequenininha Bem aqui Para a gente olhar esses dois arcos que apareceram Um é o 120 E o outro é o 240 Aqui é o seno que você pega Sem sono, estou de pé Com sono, estou deitado O 120 graus está aqui no segundo quadrante 120 graus E o 240 Ele se encontra no terceiro quadrante Depois do 180 Os dois caras aqui em vermelho São da família do 60 graus Não são? Então, 60, 120 Tem seno igual O seno é igual 60 e 120 O seno é igual Então, o seno de 60 não é a raiz de 3 sobre 2? O seno Então, vai ficar mais i Raiz de 3 sobre 2 Eu coloquei aqui O cosseno O cosseno dos dois Um é positivo Outro é negativo Cosseno de 60 é meio Então, aqui é menos meio Cosseno de 120 O z à quinta O z à quinta é o 240 O 240 possui o cosseno Negativo também Igual a menos meio E o i Seno de 240 Também é negativo Seno de 240 Vai dar um menos Raiz de 3 sobre 2 E o i aqui Deixa eu colocar parênteses Que deu negativo Olha, o que vai acontecer Quando você somar esse com esse? Eu preciso perder tempo Em colocar a soma? Já dá para visualizar Não dá? Esse cara Aqui vai cancelar com esse Para falar a verdade Eles são conjugados Está vendo? São conjugados Quando você soma Dois números complexos Conjugados A parte imaginária Vai sumir Vai sobrar o menos meio Daqui Com o menos meio Daqui Não vai? Aí vai dar Menos 1 Menos 1 Esse menos 1 Dessa soma Siga o Pacman Deixa eu só representar aqui Porque estou fazendo Uma resolução da FUVEST Tem que mostrar Siga o Pacman Z a décima Mais Z a quinta Mais 1 Aqui vai dar 1 menos Como eu disse Vai dar Menos meio Menos meio Vai dar Menos 1 Aí mais esse 1 Que é do valor aqui É 0 Beleza Mostramos O que ele pediu No item B Tudo bem? Viu? Deixa um like aí Por favor E qualquer dúvida Deixa aí no comentário Beleza? Vamos lá Até a próxima Se curtiu Dê um like E se inscreva no canal Obrigado E se inscreva no canal